Olá aí galerinha, mais um vídeo aqui do canal TrueCraftCraft E hoje eu vou ensinar pra vocês como abaixar Minecraft Pocket Edition Primeiro vocês tem que entrar no Aptoide, aí ó É meu irmão que tá, né, gravando Pra quem não conhece meu irmão, ele é o Wiki, ele tem um canal TrueCraft vai tá resolvido em 8 canais, sei lá Então galera, tá aí, ó, galera, não é pelo Play Store, é pelo Google, tá Ó, ele vai aí, ele clica Aí vocês vêm aqui, ó, vocês vão instalar o Aptoide, o meu não tá instalado, gente Mas eu vou instalar aí, ó, viu Aí tá instalando, o download tá fazendo aqui, ó Galera, o primeiro, mas não dá pra ver direito, eu não sei porquê Acho que a câmera tá ruim, tem que trocar de, tem que levar pra reformar Ou tá embaçado É Ah, galera, agora sim, eu descobri É porque antes, lembra do desafio da água É por causa disso, mano Ah, então vai, deixa aí, vamos Ó, gente, nós vamos cortar um pouco o vídeo Sabe como é que você corta? Não Aí, aí vocês vêm em abrir Aí, ó Vocês vêm aqui, gente, ó Espera um pouco aí, gente Ó, vocês clicam abrir, tá Tá, gente Tá, já tá iniciando aí, ó Aí vocês clicam em próximo, próximo, próximo Peraí, deixa eu tentar pular aqui, gente Ah, porra Aí, vamos lá, ó Aí, se vocês quiserem baixar Minecraft, eu vou te escrever Minecraft Ó, galera, eu vou te ensinar como, ó Como que se inscreve Minecraft e porquê não dá pra ver direito Se vocês sabem, bota aí no comentário É M-I-N-E-C-R-A-F-T Aí vocês vêm aqui, ó Atualizar Mas os de vocês vão ter escrito pra instalar se não tiver Mas o meu tá escrito atualizar Porque eu já tenho um Eu não vou atualizar não, tá, gente Então Deixa eu falar Então, então esse é o final do vídeo E tchau Falou, galerinha Deixa um gostei Falou